Fala rapaziada, tudo bom? Hoje pela primeira vez na temporada 3 eu vou construir E assim, a galera que gosta mesmo de construir tá meio brava porque as luvas, os carros, é tudo muito, né, contra a construção Já vi que dá pra entrar socando na box do cara e é isso, né Eu esqueço que tem uma língua na bota dessa skin Vamos jogar, ver como tá o Battle Royale normal, mas antes eu só queria mostrar um negócio Essa imagem, eu já cansei de mostrar ela aqui no canal, né, mas eu amo tanto essa imagem Tipo, ela significa muito pra mim, de verdade Eu com certeza mostro essa imagem de 6 em 6 meses aqui no canal E assim, eu gosto muito porque dá pra ver bem como o Sigma se comporta, né Você vê o cara completamente estático, duro assim E os olhares aqui, ó, a mulher querendo fazer contato visual, ele tá aqui, ó Focado Bravo, mano, isso é um sinal de dominância, né, as pessoas não entendem Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal e cojo deliquito na loja pra você ser o maior Sigma de todos É sério, você usa o código PÁ, Sigma total Vamos construir que hoje eu tô me sentindo bom Eu não joguei ainda, mas eu tô bom, eu tô sentindo Assim, não dá pra falar que o Construção Zero tá com mais player agora, né Tipo assim, nesse exato momento tá Mas eu sinto que o número de players tá, tipo, muito próximo Já tem um cara aqui, hein Meu parce... Uou! O cara tinha nome bonitinho ali, vocês viram? O cara tá aqui em cima, eu vou ter que jogar muito, hein É Fica tranquilo, amigo O cara com 200 de vida não deu, né Ai, ai, eu queria tanto gostar dessa pump O somzinho dela é muito me churuca, mano Tinha que fazer um... Um barulhão, velho Tem cara aqui... Vem Cadê? Eu ouvi passo, hein Eu meio que tô com medo Cara, você não tá aqui não, né Tipo... Então... Pera aí... Oh, yeah Uou! Irmãozão Você... Ei, ei Ei, cadê? Uh! Uh! Ah! Tudo sob controle Valeu pela luva, hein Eu ia construir pra pegar o drop, mas tipo... Eu falei, não, vai ser rapidinho Não contava com o cara camperando aqui Só esperando É o... Wow, né O cara quis me abocanhar Não deu muito certo O pior é que eu tô afim de... Tá ligado? Buildar e tal E... Os carros, as luvas Definitivamente não combina com isso Aparece aqui Uh! Amigo! Nossa, o cara foi deletadaço Então tá, né Já tem um cara aqui Pera aí Pera aí Sai do carro aí Ih, tá preso Vem cá, amigão Vem cá Ai Wow Calma aí Não me assusta não, pô Pera aí Deixa eu recarregar Meu FPS tá horrível Amigão C... Ai Mano, essa assalte é boa Mas eu acho que eu vou levar SMG Melhor metralhar, né Olha Tá bacana o joguinho aqui, viu Tô gostando É que eu tô matando, né Se eu tivesse morrendo Ia tá horrível Nossa, a partida tá tão louca Que eu nem consegui Lutear bobinas direito Tem vários baús aqui ainda É, na verdade Era só aquele mesmo Vambora daqui Real tem esse também Nada de... Opa Coisa boa sim Já tem o parceiro aqui Vem cá Meu... Olha... Sério A arma recarregou sozinha Tá ligado? Ei O cara me deu muito dano Tipo, muito E sim, eu comprei o carro Tá rosa agora Muito feio, né Velho Vambora Vai embora Deixa eu me rilar aqui, né Opa Dá pra comprar uma shot Bonita aqui Velotezão todo roxo Coisa linda Bom Vamos pegar um carro, né Não posso ficar na desvantagem também Mas peraí Eu quero usar o meu carro novo Aqui, ó Ele Feiaço Pera Aí, ó Feiaço rosa Mas é isso aí Au Peraí Peraí, meu amigo Ó Você tá louco Você não deveria ter feito isso Agora você vai morrer Não tô nem vendo você Acertei Vou morrer Olha Eu... Eu matei o cara Ei Ei Você Você tá louco Nossa Mano Dá um entra no carro Ele tem um carro Olha lá É óbvio, né Pera 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 Ai Au Para Peraí Peraí Tem um cara aqui É isso aí Deveria ter ido de carro Atrás do cara, né É que Mano, é mais forte que eu Eu quebro o maluco Eu só quero Ir pra cima Sem o carro, né Mas ele deu mó dano No meu carro, mano Achei mancada, viu Peraí Um segundinho aqui Vambora Tem um parceiro Eu Sou um merda Ai Ei Apareceu um carro ali Vem cá Vou estragar o seu carro, hein Amigo Já era pra você Vem pra cá mesmo Pode vim Vem pra cá Vem pra cá Ei Ei Eu vou atrás de você, hein Opa Você tá É fantástico Muito obrigado pelo medalhão E essa salte aqui, hein Peguei Peraí Mano, isso aqui é tão É... Carro Que... Não sei Já é difícil colocar na minha cabeça Pra construir Nessa temporada, então Rapaz Olha só o que tá aqui Mas eu... Pô, mano Eu não vou... Ei Ei Eu não quero tirar nada, não Da onde eu tô levando isso? O cara vai destruir o meu carro, cara Ah, eu tô vendo Rapaz Aparece aí Hum... Vem Impossível Como você é mala, hein Mas, cara Aí não tá dando pra ser feio O cara rushou aqui Vou embora Uhum Olha o cara Do nada as coisas começaram a dar errado O medalhão que eu peguei dá o quê? Não é o de shield, não Peraí Vamos ver Esse é o medalhão... Recupera escudo Ué Eu não tô recuperando escudo, não, hein Mas tá bom Eu não sei como funciona o medalhão de escudo aqui Mas tá bom Ele recupera até certo ponto, será? Tem um cara lá Uh Matei Calma aí Mano, tá muito longe Uh Rapaz O cara entende demais, né Vem cá Vem pra cá Hum Ih Ih Pera Vai tomar Ou Não vai tomar, não sei Acho que o cara desceu Eu deveria ter Pegado a bandeira ali, né Dava a de go da hora Tá, vamos lá Fechou num lugar horrível, né Abertaço Poxa, tem mais duas pessoas vivas Olha o parça ali Eu tô com... Mano, é que eu tô com pouquíssima bala Disso Ei, cadê o cara? O cara sumiu Ah, ele tá aqui, ó Nossa, nem ferrando Nem ferrando Impossível 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 Oh Oh Mas caraca Então tá Tem problema, cara Pode gastar aí tudo Ei Tá todo mundo focando em mim É isso mesmo É isso mesmo Ai Caraca, velho Um segundo Uh Vem Cadê você? Você não é o bom Vem Se você puder morrer Seria assim Muito legal Se você não queria isso Agora aguenta Rapaz Não 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 O cara tem um milhão de flecha ali Inacreditável O cara tá vivo, hein Eu vou Embora Não toma dano Oh Ei Como não pegou Era pra pegar Você Ei Ei Que isso Sai Mano Eu só preciso Recarregar minhas coisas O cara veio Oh Você tá louco Rapaz Rapaz Nossa Eu jogo muito Vai se feio Construção é a melhor coisa Desse jogo, velho Quem joga zero build É tudo ruim De verdade, mano Não tem como Não tem como O cara tava lousaço E tava vindo atrás de mim É que ele também pensou Que eu tava com um de vida, né Nossa Não, peraí Peraí Eu tô tão bonito assim mesmo Não pode ser Opa Eu sou um horroroso, né Eita Na verdade deu tudo certo Muito Eu vou ter que jogar muito Não vou não Já tô com outra arma Oh yeah Eu preciso acertar Mais um tiraço de diggo Aqui nesse vídeo, hein Só tô vindo pra cima, ó Cadê O Parça Mentira Impossível Impossível Se você Puder morrer Gente ali, hein Gente lá O cara acabou de Se eu não conseguir acertar Realmente Isso Tretem Por favor Vamos, granada Certa O carro ali Você Beleza Vamos lá Vamos lá O cara tá querendo fugir da treta O cara O que que você tentou fazer aqui, mano? Você tá colocando a gente numa posição meio ruim, viu? Recupera nosso carro aí Bota a torreta Eu prefiro a torreta Isso, boa Aí, ó Melhora a vida O cara é demais, velho O que que é isso? O cara tá se rilando inteiro Só com as plantas, velho Ele tava com um de vida Eu tenho certeza Esse cara é louco, velho Opa Vem cá Uma bala Uma Matei Boa O cara errou as duas Bug Bomb na gente É isso, amigo Ah Eu Eu matei ele Tipo A gente virou amigo, será? Desculpa, velho Se a gente virou amigo E você tava esperando Eu não sei Eu não sei Eu estou me sentindo um monstro Ah O que? Olha o que o cara acertou em mim Vem Era só uma Bug Bomb Você Você tá louco Quem você pensa que você é, amigo? Ó Nossa, para Para Mano Sério mesmo Você Ei Deixa eu me rilar rapidão Era para você estar morto, né? Mas tudo bem Vem Vem Impossível Não O que? Eu preciso acertar a sua cabeça Eu Nem vi Hum Hum Cara Também tem luva Ai Tá bem pior de expectar a galera, né? Tipo, a câmera tá Péssima Recentemente Vamos Pega um clipe nele Eu acredito Na real eu tô torcendo pro outro cara Mas vamos lá É Isso aí Valeu, gente Eu me diverti Escreve aí embaixo Como foi a sua experiência Até agora na construção aqui Dá like, se inscreve Code Dereck Que tô na loja Se você usa Eu te amo, mano Valeu mesmo Geral Que tá me apoiando E me segue TikTok, Twitter, Instagram Tudo arroba Dereck, beleza? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau